Bom dia, estamos aqui mais uma manhã, mais um dia começando e claro, vamos começar da melhor forma que podemos começar o dia falando com o nosso Deus todas as manhãs aqui no nosso canal, nós começamos amanhã com oração vamos falar com Deus nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus nós elevamos o nosso pensamento em oração em favor de cada pessoa que precisa da Tua graça, da Tua misericórdia, meu Pai, nessa manhã e o Senhor sabe que não são poucas as pessoas tem gente que está precisando de saúde agora, meu Pai ela está com dor agora, ela passou a noite toda com dores horríveis os remédios já não fazem mais efeito, a insulina não faz mais efeito os remédios para depressão, para insônia ela acorda cada vez pior, meu Pai mas o Teu poder vai ao encontro dela agora arranca dela esse espírito de angústia, arranca dela esse espírito de morte, Senhor esse espírito de desespero, por conta de tantos problemas que ela tem com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido com a sua esposa, isso tem destruído a saúde dela física, a saúde dela mental, a saúde dela espiritual problemas financeiros, dívidas ela passa uma noite mal, ela começa o dia mal, Senhor então dê força para ela agora se existe alguma maldição, meu Pai seja ela hereditária, que ela herdou dos pais seja ela mandada através de algum trabalho feito seja ela proferida, alguém rogou uma praga para que essa família que já foi tão unida, que já foi tão feliz que já foi tão abençoada, Senhor se tornasse uma família separada se tornasse uma família infeliz se tornasse uma família doente que essa maldição agora seja quebrada acesse a saúde que Jesus te deu na cruz acesse as bênçãos que Jesus te deu na cruz minha amiga, meu amigo acesse a felicidade que o Senhor Jesus te deu na cruz acesse as portas abertas que o Senhor Jesus te deu na cruz e acima de tudo acesse o perdão acesse a salvação se você estava afastado da presença de Deus receba força, receba ânimo receba o Espírito de Deus aí agora Ele toca na sua vida Ele toca no seu ser esse dia não vai ser mais um dia na sua vida mas vai ser um dia de mudança vai ser um dia de transformação vai ser um dia de restauração vai ser um dia de portas abertas vai ser um dia de boas notícias vai ser um dia de vitória vai ser um dia de restituição vai ser um dia de transformação vai ser um dia de milagres porque o Deus que trouxe esse dia Ele te coloca de pé Ele muda a tua situação você sente Ele tocar em você aí agora receba o toque do Senhor Jesus aí agora e diga assim eu recebo eu acesso eu tomo posse em nome do Deus que é Pai do Deus que é Filho e do Deus que é Espírito Santo e se você crer diga amém amém e graças a Deus receba a tua bênção receba a tua vitória tá bom Deus te abençoe e encamine essa oração para o maior número de pessoas que você puder e se você não é inscrito ainda no nosso canal se inscreva deixa o seu like deixa o seu comentário e abençoe mais pessoas até amanhã a próxima Obrigado.